Eu nunca vou querer ganhar nada onde não há nada para ganhar Por isso tudo o que tu ouvires daqui para a frente É apenas descargo de consciência Interpreta isto como a minha carta de suicídio Eu sei qualquer um nos meus chões Dói não são esses chões que tu gravas Mas usas a minha voz nos teus chões Boy, se querias um feat ligavas Tu sempre foste o nosso fã E dizer que não são só mais ilusões Os super bad também são muito apatrões Boy, a sério, não há coerência no que tu tens dito E não é inveja nem tão poucas dias Só vejo ironia e dizes que és tão rico Pois eu bem te queria fazer pagar por tudo aquilo que tu me disseste no brito Pois fazer-te pagar por algo é difícil Só Deus sabe o que passou, dito e caíque Por isso eu vim para te cobrar Aquilo que não me torna rei na rua Porque coroa no Brasil é cota E tu prometeste que me davas a tua A minha me igual, ver um anormal A querer falar em estrutura Com esse tamanho anormal Que tu leves a mal Quando dizem que não estás à altura Tu não tens um dono, tu és mega slow Tamanho pago nome, mesweck As vias do teu som compraste as fashow Tirou o teu abono do rap Tu és uma hoe que sempre baitou Empanha um patrón de taquete Não é pelo teu avô, é pelo teu flow Mudou o super nome para neto Tu dizes na música que tens 24 Só me faz ter pena de ti Percebei que tens mais digitos na tua idade Do que aqueles que tu tens no teu ki Eu sei que tu querias ser gangsta Quando não passas de mais uma mula Deus do céu Se não és baiter tu pula Tu pula, tu pula, tu pula Tu pula, levas blá Não é por seres uma puta Que a malta da zona te anda a querer foder Se for por mim não duras Tu és a sanga-suga de merda Que chupa para sobreviver Tu até das tonturas É melhor das a fuga Boy, ninguém percebe o que andas a fazer Não há bano estruturas Eu bano em Yetuga Só pelo prazer de te ver a tremer Se há problemas entras-se no teu trato Toma caga-se o coelho é gato Por dias da puta O que a fome não para Boy, qualquer bife se tá quente é prato Boy, eu espero o teu momento exato Só para provar que a serpente é rato E não era preciso essa merda na cara Para todos verem que és um mingfezato Queria cheiro o rei dos barros Mas não há posto Para espancar a criança A denima da gosto Entendido Sem palavras gritam já foste Com essas rimas mais quadradas Esquece lá a coste Eu sempre achei que eras fraco Nunca teria o casaco Se era para ser taca-taca Uma da fucka entrou Se é para instigar a criança Eu posso fazer um esforço Tens a cara de quarenta Pasta num corpo doce Não estiga em cua Não é quase grande A visão maior da Tuga Que eu agora é que eu comando Mas garra com o Freddy Krueger Manda a fucka vai assinando Tu dizes que a vida é dura Vai mas quem te analisa Só vai ver o rei da esquina Desmeia com ketchup Não sei se é da tua altura O deck médio é que tu rimas Cada vez que te aproximas níveis Vê o teu stand-up Chega, chega Falta o quê? Uma rima sobre cães? Ok, sou mais amor Boy, eu caguei tal Coração de espilha O meu coração hoje já não sei se brilha Mas tu queres fazer filmes, não há drama Boy, eu pego a tua pete e dou ação sem espilha Agora sim Eu tiro toda a minha vida Embrexia E alma deste assunto Eu morrei para isto Acendo uma vela para mim